Ser traído dentro de um casamento é uma das experiências mais dolorosas pelas quais se pode passar. Apesar de ser difícil pensar direito durante tal provação, um preparo cuidadoso é necessário para que o confronto seja bem-sucedido. Nisso vamos ajudá-lo a superar esse problema. Disfarce a suspeita até ter certeza. Não discuta traição até ter certeza de que está sendo traída. Existem alguns motivos pelos quais é melhor tomar cuidado. Se estiver errado e fizer uma acusação grave destas você pode prejudicar o relacionamento. Se estiver certa, mas ainda não tiver certeza, será sua palavra contra dele caso ele minta. Uma boa abordagem é conversar sobre o assunto sem fazer qualquer acusação. Confie em seu instinto se achar que há algo de errado no relacionamento. Comunicar-se abertamente é algo benéfico a qualquer relacionamento, mesmo quando seu marido não está traindo você. Tente dizer algo como, ando tendo medo de você ser infiel. Podemos conversar sobre nossa relação de maneira aberta e franca? Reúna as evidências. Antes de confrontar seu marido, é preciso ter certeza de que está sendo traída. Faça o que puder, mas tome cuidado para não infringir a privacidade de seu marido. Algumas opções. Quando ele estiver mexendo no celular na sua frente, estique o pescoço e tente ver se ele está conversando com uma mulher. Fique de olho em mensagens inapropriadas. Observe o cheiro dele para identificar perfumes estranhos quando ele chegar em casa. Veja se ele se comunica abertamente perto de você ou se foge para um cantinho para fazer ligações ou enviar mensagens de texto. Fique de olho nas histórias dele e procure por inconsistência. É muito difícil lembrar-se de todas as mentiras que contamos e sempre cometemos um deslize ou outro ao repeti-las. Escreva tudo o que ele disser para saber se ele está inventando mentiras quando suspeitar de algo. Analise as evidências. Antes do confronto, reveja tudo o que encontrou e verifique se as evidências são suficientes. A ideia é não deixar que ele minta mais. Com base nas evidências que tem, pense no que ele pode tentar dizer para convencê-la de que não a está traindo. Por exemplo, se encontrar e-mails dele marcando uma bebida com uma colega de trabalho, veja qual é o tom da conversa e pense se está é uma evidência de traição ou não. Leve em consideração as outras informações que tem da fidelidade de seu marido para saber se deve ou não tentar descobrir mais coisas. Procure apoio. A simples suspeita de infidelidade pode ser uma experiência incômoda. Controle a negatividade incluindo uma amiga de confiança em suas suspeitas antes de confrontar seu marido. Uma amiga pode oferecer apoio moral e, dependendo do caso, instruções sobre como proceder. O simples fato de você desabafar já a ajudará com o estresse. Saiba o que quer. Antes de confrontá-lo, o ideal é ter na cabeça quais são suas opções caso ele confesse a traição. Assim, você se manterá focada e definirá o tom da conversa. Que o relacionamento acabe. Que o relacionamento volte ao que era. Evite o álcool e outras drogas. Por mais que essa pareça uma boa hora para encher a cara e afogar as mágoas, o estado mental sóbrio ajudará durante o confronto. Discutir sobre o efeito de substâncias pode torná-la violenta e incapaz de lembrar dos detalhes da conversa mais tarde. O álcool e as drogas são presença constante em diversos casos de violência doméstica. Discutindo a situação com seu marido. Mantenha a calma. Por mais que seja mais fácil falar do que fazer, esforce-se para que a situação não saia do controle. Se nenhum dos dois estiver pensando direito, ele pode aproveitar a situação para bater a porta de casa e sair correndo. Se permitir que fuja da conversa, ele poderá ter tempo para bolar uma mentira convincente. Inicie a discussão de modo calmo e controlado. Por exemplo, diga algo como, não quero fazer acusações injustas, mas estou preocupada. Você tem demonstrado comportamentos que sugerem que esteja tendo um caso e queria discutir isso. Se acredita que ele a está enrolando, respire fundo. Lembre-se de que, por mais que a dor seja insuportável, ela passará com o tempo. Não deixe que ele jogue a culpa em você. Se ele começar a chamá-la de louca ou de bisbilhoteira, mantenha a calma e diga que o comportamento dele criou as suspeitas e de que estão discutindo se ele a traiu ou não. Seja o mais racional possível e reafirme que o comportamento dele foi a origem da preocupação. O modo com o qual ele agia fez com que se sentisse no direito de investigar mais a fundo a traição. Pergunte o motivo da traição. Quase sempre há uma razão por trás desse comportamento. Converse com ele para entender e decidir se deseja consertar o relacionamento. Ou encerrá-lo. Avalie o quão sincero ele parece. Agora é hora de botar os instintos para funcionar. Se parecer que ele está dizendo apenas o que você quer ouvir, seja mais cautelosa. Reavalie o que quer. Por mais que tenha entrado na conversa com uma ideia na cabeça, use a discussão para avaliar se realmente deseja encerrar ou consertar o relacionamento. Ser completamente inflexível nunca é bom. Por exemplo, caso ele admita ser viciado em sexo e tenha evidências convincentes de que realmente quer consertar o relacionamento, pode ser válido mudar de ideia e tentar reparar as coisas. Leve seus filhos em consideração. Caso vocês tenham filhos, mantenha a discussão apenas entre você e seu marido. Esta pode ser uma experiência bastante ruim para as crianças. Se for difícil conversar isoladamente em casa, saia para jantar com seu marido. Em vez de ir a um restaurante, entretanto, encontre um local tranquilo para sentar-se e conversar. Procure um terapeuta de casal. Se tem dificuldade para discutir a infidelidade de seu marido ou se está considerando resgatar o relacionamento, um profissional pode ajudar a solucionar os problemas do casamento. Procure por um terapeuta de casais em sua região na internet ou pedindo indicações. Se este vídeo foi útil para você, inscreva-se, curta e acima de tudo compartilhe para ajudar mais famílias a administrar seu relacionamento.